Apresentamos agora a Nova Aliança Gestão Empresarial. Já são mais de 20 anos de história e quem escreveu as primeiras palavras na empresa Nova Aliança Gestão Empresarial foi a Rose Turek. Ela só tinha 12 anos quando começou a trabalhar com contabilidade. Sempre gostei muito de estudar, eu venho de uma família humilde. E existia um senhor, todo dia ele ia comprar pão. E ele gostou da minha letra e perguntou, você quer fazer um teste no meu escritório? Eu fui, passei, assim começou a minha história com a contabilidade. A empresa familiar oferece várias soluções de gestão empresarial, assessoria contábil, trabalhista, financeira. Há três anos vem sendo reformulada pelo novo gestor Everton Estevan, o genro da Dona Rose. Ele atualizou os processos e trouxe um novo frescor à equipe. Vim estudando a empresa, a Nova Aliança, para ver como ela estava, como que pé que estava. Então nós vimos e identificamos alguns problemas que tinham a ser ajustados. Então nós estudamos, tomamos as ações necessárias para melhorar a cara da empresa, abrimos um pouco o nosso leque. Esporte online a empresas em todo o Brasil, inclusive descobriu uma demanda que virou oportunidade de negócio. A empresa passou a gerenciar à distância outras empresas que são concorrentes, os próprios escritórios de contabilidade. Surgeu uma oportunidade até um pouco estranha de dar uma consultoria para os concorrentes meus. Porém, essa oportunidade foi dada para nós, foi por conta do conhecimento que nós adquirimos através desse software. Então hoje também a gente tem uma equipe separada desse modelo, a gente formatou o modelo. Então a gente dá suporte online para clientes de todo o país. Everton explica que o suporte contábil pode ajudar e muito na saúde financeira das empresas. O empresário pensa que o escritório é um encargo desnecessário para a empresa deles. É um imposto, assim, ah, eu vou pagar o escritório. Mas assim, o escritório consegue dar um parâmetro, um norte, para aquela pessoa que às vezes está ruim ali, não está muito bem, a crise está batendo. A nova aliança está sempre se reinventando e oferecendo aos clientes o que há de melhor e mais moderno no mercado. Motivo de orgulho para quem começou tudo isso ainda com máquinas de escrever. Eu acredito que a gente tem a oportunidade de a gente criar a nossa história, escrever a nossa história. Eu acredito que eu escrevi a mim e estamos escrevendo junto com o Éverton e com a Virgínia a nossa história. Trabalhando sempre os pilares da ética, do respeito, do comprometimento, né? E se atualizando e estudando e inovando sempre. E aí